Os partidos políticos, com as forças populares, que relembram nesse momento o comício do dia 13, aonde o presidente João Goulart lançava o projeto das reformas de base. 50 anos depois, presenciamos um Brasil ainda distante das aspirações populares. Presenciamos um Brasil ainda longe daquelas reformas tão necessárias que o Estado brasileiro precisa para integrar e dar idênticas oportunidades a todos os filhos da terra. A reforma agrária, a reforma urbana, a reforma tributária, a reforma educacional, a lei de remessa de lucros são propostas ainda latentes e ainda necessárias em nossa sociedade. Não poderia deixar de estar hoje aqui, trazendo o abraço e a lembrança de nossa história. Este ato demonstra a consciência cívica, a consciência política que tem os sindicatos que tanto lutaram ao lado de Jango, os partidos políticos que aqui se encontram presentes para rememorar aquela data. Temos, meus companheiros, que continuar caminhando. A democracia foi reconquistada depois de muito sacrifício, depois de uma longa ditadura onde companheiros ficaram pelo caminho. Mas ela deve ser melhorada, ela deve avançar, ela deve construir os preceitos da justiça social, ela deve construir e levantar a igualdade de oportunidades entre todos os brasileiros. Meu abraço a todos vocês neste momento. Meu desejo de que consigamos, mantendo a nossa história, cicatrizar as feridas do passado, mas também evoluir no direito a construirmos, avançarmos numa sociedade mais justa. Não podemos hoje confundir a direita e a esquerda. Temos hoje que construir a sociedade humanitária entre o consumo e o humanismo. Deixo a vocês o meu abraço, deixo a vocês a saudade da história e deixo a vocês a certeza de que nós vamos construir um Brasil melhor. Muito obrigado. Pra vice-presidente do Brasil eu vou jangar, é Jango, é Jango, é o Jango Goulart. Pra vice-presidente do Brasil eu vou jangar, é Jango, é Jango, é o Jango Goulart. Pra vice-presidente do Brasil eu vou jangar, é Jango, é Jango, é o Jango Goulart.